Que é uma formação melhor que essa, mesma estratégia O que diferencia o jeito que chega a moeda Um trampo fazendo gol e o outro só vendendo erva Já sei o que eu vou fazer pra chamar a atenção dela Vou passar cortando o giro debaixo dessa janela Passa cortando o giro debaixo dessa janela Me acompanhou com o olho, achou que eu ia cair na curva Que isso mocinha, uma que é piloto de fuga Cê achou que eu ia dar mole, te perder pra viatura Que isso mocinha, uma que é piloto de fuga Tá com marcha no tempo, debocho da viatura Sem cap de corrente, pelo branco de lupa Pique cidade de Deus, nós é o trio ternura Terror das perereque, famoso caixão Eu sou liso igual Neymar e quero dominar o mundo Estilo, Pablo Escobar, jogando igual Vinicius Sonho de crack na cinta, corrente de ouro Droga na sacola, o maqui é bruxo Vai gritando meu vulgo Que de foguete eu te busco, acelera milhão dando fuga Nos bota, te busco na porta, te levo pra festa Vai dar rolês e te cria com o criminoso da serra Vai fuder, fumar maconha Vai dar custa da minha erva Vai ficar uma semana sem movimentar as pernas Terror das perereque, o maqui é famoso cais puta Terror das perereque, RD famoso cais puta Terror das perereque, o menino e o rei das puta Eu sou liso igual Neymar e quero dominar o mundo Estilo, Pablo Escobar, jogando igual Vinicius Sonho de crack na cinta, corrente de ouro Droga na sacola, o maqui é bruxo Vai gritando meu vulgo Que de foguete eu te busco, acelera milhão dando fuga Nos bota, te busco na porta, te levo pra festa Vai dar rolês e te cria com o criminoso da serra